Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado DI Keyboard Keyboard, assim, cara? Isso, acho que é por aí Teclado, né? Sim É isso que significa Hoje vamos fazer teclados artísticos Artísticos, assim como nós já fizemos capas de celulares e... Outras coisas que eu não lembro agora Acho que só foi capa mesmo Enfim, Gabriel, nós vamos decorar aqui os teclados Mas antes você já deixa o seu like Quer fazer um desafio, Gabi? Vamos Então qual é o desafio? Desafio do like O desafio do like é assim, ó Tá vendo que a primeira missão aqui do jogo é Pegar a tecla e arrancar Então antes de eu terminar de arrancar Ou seja, vai ser muito rápido Você deixa o seu like Então vai Um, dois, três e... Já indo! Ó, ó, arranquei Acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like? Não sei se deu tempo de deixar o like, né? Claro que deu, Gabriel O pessoal é muito esperto no desafio do like Eu aposto com você que tem muito like já esse vídeo Por causa desse desafio Boa! Agora tem que dar uma martelada, Liga Por quê? Por quê? A gente tá com raiva? Tem que quebrar esse pra fazer um novo Deixa que eu quebro Então martela Ué? Precisava quebrar mesmo, gente? Não era só fazer por cima? Eu acho que sim, Gabi Eu vou jogar... Ah, eu vou fazer outro teclado Ai, que lindo Sabe o que eu acho que é isso, Gabi? Você vai fazer um novo molde? É! Olha! É tipo uma água que deve... Um gel O que que eu faço agora? Ele deve virar um gel, Chico Ai, Gabi Eu acho que é isso mesmo O que que eu tô fazendo? Você tem que misturar agora Você tá com um... Misturar, misturando Vai! Oi, oi, mistura Não, não tô misturando nada Não? Então você tem que pegar a estrelinha Ah, pega a estrelinha, por exemplo Eu já tinha pego Mas coloca na ponte Agora que deu Ai, xerilinho Ai, coloquei lá, Gabi Quanto? Você pôs espuma? Ai, eu acho que é uma só Acho que vai ficar tão lindo Quer ver? Sério? Quero ver E aí eu tampo a parte de cima, Gabi Com esse daqui mesmo, ó Isso aí vai ser uma tecla só Do teclado inteiro É, porque daí dá um charme, entendeu? Entendi Ó Vum? Nossa! Que lindo Olha, xerilinho Ai, eu quero Eu quero na vida real Como que faz? Sério? Pega o martelo Não! Não é assim, não A gente não sabe o molde nem o gel E aí, você quer completar Só pode ser no de cima O quê? Você clicou em todos Nossa! O teclado inteiro ficou nesse esquema Olha, mano Gente Mano Gente Dá até vontade de comer o teclado Parece uma gelatina Passei do limite? Passou bastante Desculpa Ah, Gabi Eu quero um teclado assim agora Olha esse Você pode desbloquear o do gato Quem é esse? Oi, senhor Olá, sim É aqui mesmo O quê? 450 O que ele tá falando, Gabi? Vamos pegar o dinheiro dele, né? É? Tá E agora? Calma O rapaz quer que a gente conserte Arrume esse teclado Customize Eu não posso, Gabi Aqui tá falando Start, bônus ou skip Ah, coitado Deixou ele triste Tive que esquipar ele Sinto muito, senhor Nós vamos receber algum cliente? É isso? Não sei, não sou eu que criei o jogo Ah, é isso? Oi, moça Como eu sou inteligente Que não criei o jogo Vai ser aí o que tem que fazer Nós somos, sim, os profissionais Da customização de teclados O que você deseja? Gabriel, nem tanto Eu talvez mais Claro que eu sou Quer ver? Eu vou fazer dessa vez Ai, o que você vai fazer, Gabi? Olha, eu vou fazer o acrílico Tá bom Que você fez o primeiro Que foi o resina Isso Ah, é de resina Agora vai ser de acrílico Eu vou retirar aqui, ó Nossa, tanta dificuldade pra... Aí agora eu vou pegar o martelo Com muito cuidado Precisa quebrar, gente? Porque às vezes Isso daí você usa em outro, né? E agora o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma tecla No formato de coração? É Ou de gelo Ou de gelo Ou de raio Ah, nota musical Eu gosto de música, Xi Nota musical eu vou fazer Então tá, vai Tá, vai ser essa mesmo Beleza Certo, aí você vai colocar Que cor, Gabi? Olha, é tipo como se fosse um ketchup Eu vou colocar Não é um ketchup É glitter É glitter? É Esse é ketchup? Eu não quero aquele glitter que eu fiz Ficou feio? Agora já foi Já foi Presta atenção no que você tá fazendo Então eu vou por ketchup aqui, ó Vermelho? O glitter é... É vermelho Então eu vou por branco Ah, já foi, gente Ai, quanta bobeira, Gabriel Toda... Parece o logo do TikTok aí E agora isso aqui? Não, eu não quero branco aqui, não Eu quero outra cor Eu quero outra cor Ai, gente Mas, Xi, eu não sabia Que óbvio Você fez o teclado branco Igual É pra frente que puxa Puxei, ó Virei Quer ver? Ficou lindo Ah, ficou bem... Não sei Nossa, dava pra ter ficado mais... Ih Olha, sumiu Comumzão, né? Nossa, total Ficou igual aquela jetinha Talvez pior Apliquem todos pra ver se dá uma mudada Vamos ver, Xi Nossa Como que escreve com o teclado que só tem nota musical, gente? Olha lá Música, 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 música É mesmo, não vai dar pra escrever Nossa, péssimo Senhora Eu sou o melhor, deixa eu... Não, senhor Você já fez porcaria Inclusive, você fez uma porcaria Eu vou fazer aqui no acrílico, ó Você não confiou no meu trabalho? Não, ficou horrível Essa parte mais... Ah, deixa que eu pego o martelo Não, eu que bato Ah, tá, já ia dar uma chinelada Eu tô fazendo ponto de interrogação, Gabi Certo, Xi Então eu vou fazer Deixa eu ver o que que tem aqui mais Nossa, tinha um unicórnio Mas tem que assistir propaganda Tinha pata de gatinho também, você viu? Agora, ou você assiste propaganda Ou vai ter que ser esses outros aí que não tem propaganda, Xi Eu vou fazer esse de coração mesmo Coração, boa Daí eu vou jogar um glitter... Hum... Prata Prata, Xi? Uhum Glitter prata? Certo Jogou tudo fora E agora, eu vou colocar aqui, ó Coração é vermelho, Xi Coração é vermelho Não, talvez eu coloque o verde Verde? Vou pôr o verde Coração verde? Não existe coração verde Coração não é verde, o coração é vermelho Ah lá Agora, por cima... Ah, agora que vem a grande sacada, hein? Não tem laranja? Ixi, então parece que a sacada foi por água abaixo Não foi nada Agora sim eu faço o vermelho Ah, vermelho eu já tinha usado Nossa, como você é copiona Olha que lindo Olha o destaque que vai dar, gente Será, Xetira? Olha lá Vamos ver Uau! Credo! O credo nada Credo foi que você... Olha que destaque que deu pro teclado Que coisa feia Ficou horrível Sim, não é possível, Gabriel E as coisas que você faz? Agora eu vou colocar em todo o teclado Ai, que ridículo Olá, querido teclado Eu sou muito bonito Tcharam! Mano, amor do céu Ficou muito feio Não ficou feio Claro que ficou brega Não, ficou brega, Gabriel Beleza é uma coisa muito pessoal Por exemplo, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo Não te acham bonito Mas eu acho você lindo A maioria não me acha bonito Quem é que me acha? Quem disse? A maioria Vai, Gabi Olha lá, você ganhou um outro jeito de fazer Vamos melhorar o interior Colocamos um abajur ali Colocamos... Para que isso? Ah, vai colocar esse daqui também Paredes Puxa Ficou mais bonito Ficou mais bonito, Xê Aqui tem mais Agora acabou, Gabi Acabou o nosso dinheiro Vamos lá Agora eu vou fazer um tipo diferente Tem que assistir propaganda Vamos esse de rosquinha? Então, o primeiro passo Arrancar a tecla Tracks E agora, olha o que eu vou fazer, Xê Vou pegar essa bola e vou lixar Nossa Lixo, 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 lixo Não, não, não vou jogar no lixo Eu estou falando lixo de lixar Mas você está lixando mesmo? Com certeza Estou deixando ele mais bonito, entendeu? Bonito não Talvez esteja tirando sujeira Alguma coisa assim, né? E agora, olha só Eu posso pintar Então escolhe bem a cor, Gabi Porque não dá pra voltar Branco Presta atenção Branco Vou fazer um teclado diferente Azul claro Nossa, uma proposta da hora Olha essa cor, xerilita Vai, vai, vai Pinta Olha essa cor Quem assiste o canal 2.0 Sabe que eu sou um excelente pintor Não é verdade Agora eu coloco o adesivo Qual que você escolheu, Gabi? Olha, esse daqui, ó De controle de... É, é legal Gostei também Então vai Um joystick No Azul, xeril, eu acho que vai ficar bonito Sabe qual cor? O roxo O roxo, fica mesmo Nossa, vai ficar uma... Olha, olha que artisona Parece uma borboleta, gente Parece mesmo Não era pra ser um controle Mas aí é que tá Ah, agora você vai... Tem outros detalhes Os botões Os botões, faz de uma cor que... Roxa Não, que chama atenção Tipo, amarelo Ou o próprio azul Branco Branco, pode ser branco Vai ficar bonito Botão branco, ó Quer ver que vai ficar chique? Vai, tira Tira o que é legal Nossa Nossa, ficou mais ou menos Ficou bonito, Gabi Ficou lindo O jogo gostou Foi inclusive parecido com o que tá na proposta do teclado já, né? É, mas eu vou aplicar em tudo agora, é chique Esse negócio de aplicar em tudo é meio esquisito, né? Porque daí você perde as teclas Então, na verdade, eu vou aplicar aqui, ó Design especial O texte uma propaganda, vou Mas é isso, nem tudo na vida é perfeito Nossa Olha, Xê Eu posso escolher umas cabeças Olha isso daí Tudo brilhante E escolhido Olha, umas comidas É bom esse aqui de comida? Porque se eu derrubar a comida no teclado Ninguém vai saber se é comida ou se é... Ai, que nojo E não tem nada a ver, né? Comida com... Olha isso aí, são bonitos, Gabi Não, não gostei do brilhante Esse aqui vai ficar da hora Ó Não é brilho isso Mas ficou muito legal Não é brilho Não é brilho Vou escolher esse aqui Não é brilho É brilho Não é Yeah Ficou... Aperta? Ó Olha eu testando a minha tecla Deixa eu testar outras A Shirley quer atrapalhar o meu teclado Porque ela não é profissional igual a mim Gabi, sua tecla ficou bem esquisita aí no meio de tudo isso, viu? Não combinou com nada a tecla O que combinou? Não combinou O que ficou bonito foi o negócio que o próprio jogo te deu Ah, achei que ele ia aplicar em tudo Nossa, mas ficou bonito, hein, Gabi? Você acha? Eu acho Olá, tudo bem? Deixa comigo Eu já não tinha feito pra essa moça? Já, mas é outro dia Gabi, eu vou escolher Eu poderia escolher o do pop-it, mas eu acho isso muito 2021 Muito Muito Então, eu só posso escolher esse daqui Você pode escolher esses dois aqui, ó Só no dia 5, tá bloqueado, você não sabe ver, não? Ah, tá bloqueado mesmo É Então eu posso escolher Ué, vai o pop-it, então? Mas não é muito 2020 É, mas é o que te sobrou De repente essa pessoa, ela gosta tanto de pop-it que quer um teclado de pop-it Será? Ela não falou nada disso Aí, Chia, você vai tirar a letra J Vou tirar a letra J Por que a letra J e não outra letra? Gabi, não complica as coisas Eu vou dar uma martelota Eu pego meu chunhado, deixa comigo Marteloldo, viu? Falei quase inglês E vou colocar aqui, ó O amarelo Aí, o amarelo Parece mostarda que você tá colocando aí, Chia Não, não parece nada de mostarda Igualzinho mostarda Nada a ver E agora, por cima, eu vou colocar uma outra cor Tá E essa outra cor vai ser o azul Amarelo com azul combina, né? Vai ficar bonito isso aí? Fica super bonito Aí, agora eu passo aqui, ó Ah, pop-it! O pop-it mesmo! Ficou bonitinho Mas aí, você tinha que fazer isso em várias teclinhas Esse sim Esse eu acho que vale super a pena aplicar em todos, né, Gabi? É isso que eu tô dizendo, tonta O quê? Vai ficar tudo amarelo, não vai parecer um pop-it Você não sabe Ah, talvez pareça assim Claro que parece Nossa Nossa, por que que tá assim, Don? Estragou Olha que legal, Gabi! Legal o quê? Tá as letras aqui, ó E ele ficou apertado Ah, eu apertei o T sem querer Shirley A Shirley não sabe escrever o próprio nome Shirley Vou colocar Gabi Gabi, isso Ah, lá, Gabi E pra tirar? É só clicar nele de volta? Não Aí quebrou Eu só posso usar uma vez o teclado É o teclado que só pode ser clicado uma única vez e já era Exatamente Ah, que fofo Agora sim tá desbloqueado um novo, Gabi Olha, e a gente pode colocar coisas em cima dele Por que faria isso, né, Xi? Vai ficar divertido Mas, gente, vai atrapalhar pra digitar Não pode ter coisa em cima do teclado Não, não vai, deve ser muito legal Se você quer que a gente continue trabalhando aqui Arrumando Inclusive dá pra fazer isso de verdade, viu, Gabi? De verdade não Tá aí Tá aí Vou fazer isso de verdade Não, deixa meu teclado em paz Eu vou fazer Escreve aí nos comentários se vocês querem que a gente faça isso de verdade E também escreve aí outros jogos pra gente jogar aqui no canal A gente se vê no próximo vídeo Tchau